Não estragues! Eu não estou a estragar! Oh, podemos brincar com isso, pai? Sim, claro que podem! Oh, vamos fingir que isto é água! Oi, nós somos peixes! Vamos fingir que eu sou a mamãe peixe e tu és o meu bebê peixe! Está bem! O cão no desenho diz para pormos um cartão por baixo! Eu não vou seguir os conselhos de um cão num desenho! Oh, finge que isto é terra! Sim, e fingimos que somos rãs! Sim, cães rãs! Cães rãs! Mas continua a fingir que és o meu cão rã-bebê! Não, finge que eu cresci e que sou um cão rã-criança! Oh, está bem! A parte brilhante não devia ficar para cima? Eu acho que não interessa! Ah, eu acho que sim! Oh, vamos fingir que isto são as nossas caudas! Sim, podemos ser legartos, mana! Os legartos fazem assim! Vamos fingir que há moscas! Sim, e eu ensino-te a apanhá-los porque sou uma malagarte, mana! Estás a segurar? Não largues! Sim! Desculpa! Oh, eu pensava que estavas a segurar! Eu já pedi desculpa! Ah, partiste-a! Pois é por isso que o cão no desenho diz para pôr um cartão por baixo! Está bem, pronto! A culpa tinha de ser minha! Ah! Depressa, Bingo! Os legartos não sabem nadar! Vamos fingir que somos peixes outra vez? Não, não me apetece! Vá lá, vá lá! Desbaixa-te! Sai daqui, cartão! Vamos fingir que isto é um vulcão! Um vulcão e podemos ser dinossauros, mana! Sim, boa, T-Rex! Eu sou a tua mamãe, T-Rex! Boa! Vou dar uma pancadinha! Cuidado com o meu... Eu estou bem! Oh, depressa, Bingo! Foge daqui! Sim, vamos fingir que somos pássaros! Fiz que já não sou uma criança, agora sou uma menina crescida! Está bem! Meu amor, desculpa! Não faz mal! Vamos tentar outra vez! Oh, olha! Nós podíamos ser animais feliputs que vivem na neve, Bingo! Já está! Yei! Acertei! Pois acertaste! Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas! Bluey, no Disney Junior!